Oi pai e mãe, estou fazendo esse quarto aqui, já está quase pronta e estou colocando esse piso aqui, a mulher aqui é muito piragueira, o certo que era para fazer aqui, era para quebrar esse piso todo aqui, que embaixo era um piso de cimento mesmo, só que ela não quis, o piso é todo desnivelado, ela comprou esse nosso verde aqui, o nome é Isolação, para isolar o oído, só que isso não é muito bom não, mas ela quis que eu coloquei aqui, isso eu coloquei, aí coloca esse, eu coloquei placa de Giprop em todas as paredes aqui, ela pediu, aí ela comprou esse piso aqui para eu colocar, estou colocando esse piso, e só falta o piso e fazer um armário aqui desse lado, e acabou o silício, agora eu vou mostrar um pouquinho do que eu aprendi aqui, e também que meu pai me ensinou a olhar sempre e aprender, a olhar e aprender, nunca fica perguntando demais, não olhar e aprender, então vamos lá, eu já me envi aqui, já me envi aqui, vou botar, a manhã aqui, vou botar mesmo, deixa eu tirar, vou botar aqui agora, Visto o set Visto o set Vamos ver Vamos só Opa Meu Deus Espera Um pouquinho aqui O que é que aconteceu aqui? Vamos ver aqui Um pouquinho mais aqui Isso Aqui é meus poucos Vamos dar uma batidinha aqui Vamos descer Aqui vai ficar um pouquinho mais aqui Descelemos um pouquinho E já foi Vamos colocar uma grande Uma grande Uma grande Uma grande aqui Aqui outra Só que aqui Vamos ter que medir Vamos ter que medir Tem que medir aqui De ponto que vai dar E cortar Um dezoito 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 Deixa eu ver aqui, vai embora. Agora só o portanto está aqui. Vamos ver o que está certo. Aqui. 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 Ele foi só uma vanção aqui. Vai ficar o pressão? Isso, que saiba aqui? Sou que agora ele Aida e que envia essa. Toca. вот é a pārida. Essa eu me saiba um segundo pontinho. Olha esse r sera aqui. E aí Perfeito Já vou fazer um pote E aí Caralho Olha aí Se senta aí Esse fica e esse sai Isso Sessenta e três pilhas 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 C … Mostra para já que princípio quando alguém Trere E次 Tá vendo, velho? Aquele que tá vindo na casa, nem pintava a casa. Tira porra, velho! Tira porra, velho! O problema daqui é que ninguém ensina nada de ninguém. Aqui é a frente só assim, hein? Fiz, cortei errado, ó. Ah, não, essa daqui. É essa aqui, ó. Cortei errado, mano. É essa aqui. Aí agora vem uma granja. Cortei muito pequeno. Que é uma granja pequena pra fazer... Amarração. Como levantar uma velha aqui, né? Que é amarrarração. Amarração. Agora vamos de outro lado. Por que que eu vou dar um tempo pra ver se já passou dez minutos? Porque esse vídeo só pode ser até dez minutos. Aí eu não posso colocar ele no YouTube. Tá vendo? Já passou. Tá quase chegando já. Um beijão pra minha mãe, pro meu pai, pra Edson, pra... Pra R. Rocha, pra meus dois sobrinhos. E... Amo vocês. Tchau. Tchau.